Hoje eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da nossa TV, mas ainda para falar sobre educação na terra da educação, a terra que ensinou a Paraíba a ler. Eu tenho a satisfação de receber ao vivo a professora Andréa Braga, ela que é coordenadora do Núcleo de Empregabilidade da Faculdade Santa Maria, e também Talina Carla, ela que é coordenadora da pós-graduação da Faculdade Santa Maria. São nossas convidadas de hoje para a gente falar sobre a pós-graduação da faculdade, e claro que a gente vai falar sobre o Núcleo de Empregabilidade também, que é um serviço tão importante daquela instituição. Sejam bem-vindas. Eu começo por quem? Pela professora Talina? Andréa, tudo bem. Andréa, seja bem-vinda. Boa tarde. Bom dia, aliás. Bom dia, meu querido amigo José Dier Neto. Bom dia ao telespectador. Bom dia a toda a comunidade acadêmica da Faculdade Santa Maria. Professora Talina Carla, coordenadora de marketing da faculdade, Jéssica, toda a equipe do Diário do Sertão, mas, sobretudo, aquelas pessoas que estão em busca de informação. Informação que é muito pertinente na contemporaneidade, que é falar de qualificação profissional. Então, nós estamos à disposição e já agradecemos a oportunidade que o Diário do Sertão nos dá de dialogar com o telespectador sobre um tema tão importante. Professora Talina, seja bem-vinda também. Bom dia. Seja bem-vinda à nossa TV e o seu bom dia a quem nos acompanha. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia à comunidade acadêmica. Bom dia, Andréa. Bom dia, telespectadores. Estou muito feliz em estar aqui. Eu acho esse momento rico e importante. Sempre discutir sobre o aperfeiçoamento e a qualificação é de extrema importância para todos que estão ouvindo. E hoje a gente quer trazer informações pertinentes e importantes para que vocês fiquem atualizados e possam fazer as suas melhores escolhas dentro desse mundo do trabalho ou do mercado de trabalho, como venha a ser chamado. Nós estamos ao vivo. Se você tiver alguma indagação às professoras, você pode mandar também para o nosso WhatsApp, que fica disponível, através também do Facebook, onde nós estamos ao vivo, através do YouTube, em todas as plataformas digitais. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta direcionada à Andréa ou até à própria professora Talina, fique à vontade para nos enviar. Inicialmente, Talina, eu gostaria de saber quais são os cursos de pós-graduação que são ofertados pela FSM. Hoje a Faculdade Santa Maria, ela tem disponível no seu programa de Lado Censo, que são cursos de especialização. Nós temos 20 programas de todas as áreas, desde a área de saúde até a área da educação, com o curso de docência do ensino superior, assim também como na área de exatas, que estamos para lançar alguns projetos na área de exatas, e na área de administração, nós temos MBA. Então, nós temos para todas as áreas, são em torno de 20 projetos, 20 projetos de especializações. Professora Andréa, e qual a importância de, nessa época em que nós sabemos que o mercado de trabalho está tão concorrido, se qualificar, ter uma pós-graduação? Olha, veja bem, tudo na vida da gente passa por escolhas, e as escolhas, elas precisam ser sempre muito acertadas. Quando o aluno entra no ensino superior, ele não pode mais chegar à academia imaginando que vai disputar um espaço de mercado somente quando concluir a sua graduação. O aluno começa a disputar um espaço de mercado no primeiro dia de aula, quando ele entra em uma faculdade, quando ele entra em uma universidade. E nós dissemos isso por quê? Porque a Faculdade Santa Maria, em especial, ela tem vários espaços institucionais que fazem com que esse aluno comece a dialogar com o mundo externo, com o mundo extra-academia. Que espaços são esses? É uma biblioteca, é um espaço de tutoria, é o espaço de atendimento ao aluno, é o núcleo de apoio psicopedagógico, é o núcleo de empregabilidade, são os projetos de extensão e pesquisa, são os diversos eventos acadêmicos que a faculdade promove, enfim, ele tem toda uma oportunidade para olhar diferente para a própria faculdade. Ou seja, ele começa a se preparar no primeiro dia de aula. Se ele deixa para fazer isso ao final do curso, ele provavelmente vai para aqueles indicadores em que os espaços de mercado estão fechados. porque ele começa a se qualificar quando bate no porta-a-porta, quando faz diversos concursos, e aí não tem o êxito que esperava ter. E vem a frustração. A frustração de concluir uma faculdade, fazer investimentos, investimento financeiro, investimento emocional, investimento físico, investimento espiritual, investimento social, e ele, quando sai da faculdade, vai para a massa dos chamados desempregados. Mas aquele aluno que se prepara no primeiro dia de aula, que participa de projetos de extensão, que participa de projetos de pesquisa, que ocupa esses espaços institucionais, ele já está dentro do espaço do mercado de trabalho. Por quê? Nós precisamos trabalhar com indicadores para que a gente possa comprovar a nossa afirmação. De 2016 para cá, a gente pega esses últimos anos, porque os indicadores de 2019 ainda não foram publicados pelo INEP. Em 2016, Zé Neto, nós tínhamos mais de 2 milhões de alunos de ensino superior. Em torno de 2 milhões e 200 mil alunos. Chegamos em 2018, com mais de 2 milhões e 400 mil alunos de ensino superior. 80% desses alunos estão na rede privada e apenas 20% nas unidades estatais. Então, veja que a rede privada, predominantemente, é aquela que absorve o aluno. Ou seja, ele está disputando entre os seus pares sair para o mercado e ocupar esse espaço tão desejado e tão sonhado. Qual é a função da especialização? A função da especialização, dentre outros programas de pós-graduação que se tem, como mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, cursos de educação continuada, nós temos hoje vários programas de qualificação profissional, tanto presenciais quanto à distância. Mas qual é a diferença da especialização e por que a Faculdade de Santa Maria investe tanto nesse tipo de programa? Porque é aquele programa que prepara o aluno para o mercado de trabalho. E aí nós não estamos falando de mundo do trabalho, nós estamos falando de mercado mesmo, que é aquele que vai ser ocupado por ele e vai gerar uma renda, que todo mundo quer ganhar dinheiro e quer ganhar muito bem. Quando você vai para a especialização, você já está dizendo que tem um foco, ou seja, eu estou me preparando para entrar no mercado porque eu sou um especialista e sou diferente de todos os outros. Se você vai para um programa de mestrado e doutorado, é porque você quer uma carreira acadêmica. Isso exige dedicação exclusiva aos estudos. Por isso que, quando se termina um mestrado e um doutorado, normalmente as pessoas estão exauridas emocionalmente. Diferente de uma especialização, que você consegue conciliar o trabalho com o programa de conhecimento, com a qualificação profissional. Então, a especialização hoje é muito mais procurada do que os cursos de mestrado e doutorado. Justamente por quê? Porque o especialista é o diferente. Nós estamos aqui, por exemplo, no estúdio de TV. Provavelmente, os técnicos nessa área, as pessoas que lidam com a tecnologia, têm mais espaço para trabalhar na TV Diário do Sertão do que alguém que venha com uma titulação de um mestrado e de um doutorado. Porque vocês precisam de um especialista para as câmeras, vocês precisam para os computadores, vocês precisam para a tecnologia, vocês precisam para ajustar o som, vocês precisam para ajustar a acústica. Enfim, nós temos hoje um espaço que é um espaço garantido. Inclusive, a Cato, que é o maior site de empregos do Brasil, é a maior plataforma de empregos do Brasil, você faz um cadastro gratuito durante 30 dias e você fica recebendo e-mails avisando onde tem espaços de mercado para a sua área. E a Cato fez uma pesquisa junto à Fundação Getúlio Vargas e identificou que as pessoas que têm uma especialização, elas têm um acréscimo salarial que chega a até 70%. Ou seja... Inclusive, professora, eu concordo em número, gênero e grau com a senhora quando disse que é o diferencial, porque se nós formos levar em consideração que anualmente nós temos milhares de brasileiros formados, que se formam nas mais diversas áreas. E aí, a pós-graduação é a grande diferença para o mercado de trabalho. Perfeito. É o funil. Eu tenho, por exemplo, um exemplo. Eu tenho alunos de biomedicina. 40 alunos estão formados. Mas aqueles alunos que passaram pela especialização, eles já criam dentro da própria especialização o chamado network, ou seja, uma rede de contatos. Um exemplo disso são dois alunos nossos, do Núcleo de Empregabilidade, que são alunos já egressos, porque saíram da faculdade, mas todos dois estão trabalhando. Um trabalha com a área de tecnologia. Ele já tem uma microempresa e ele promove cursos à distância na biomedicina. Ele promove eventos à distância. Ou seja, ele só precisa de um computador e de um profissional. Ele vai abrindo aquelas plataformas dos minicursos. A inscrição é muito mais barata. O último curso que ele fez custou R$ 29,90. E ele teve uma renda de quase R$ 10 mil. Então, isso é uma coisa extremamente valiosa. E Maicon, inclusive, que é Maicon, esse aluno, participou junto com os nossos alunos do Núcleo de Empregabilidade, do Startup Weekend, que o Sebrae promoveu, das duas edições da Feira de Negócios, que o Sebrae promoveu, e foram campeões na Maratona Universitária e no Hackathon. Então, esses alunos são os alunos diferentes? São. Eles têm espaço? Claro que têm. Por quê? Porque é um aluno que tem uma outra visão. A vida da gente parte desse olhar, da perspectiva que você olha. Então, aquele aluno que, desde o início, já criou o networking dentro da faculdade, os próprios professores, eles identificam. Fulano é muito bom. Então, vou levar fulano para trabalhar comigo. Ontem, nós tivemos uma palestra com o doutor Ivan Cavalcante, e ele tem no laboratório dele, hoje, duas pessoas, são egressos da Faculdade Santa Maria, que, inclusive, ele diz que serão os sucessores dele dentro do laboratório. Ou seja, é aquele aluno que criou uma rede de contato, e, ao criar essa rede, ele já criou para si um espaço de mercado. Então, não há como dar errado. Ou seja, a escolha certa é você ser um especialista, porque é de especialistas que os mercados estão carecendo hoje. Professora Thaline, como é que funciona a pós-graduação da Faculdade Santa Maria? Para quem nos acompanha agora, despertou esse interesse de ter uma pós-graduação. Como é que funciona? Diga os detalhes para quem está nos acompanhando. Então, só reforçando o que a Andrea estava falando, da importância, e realmente é muito importante, e hoje, inclusive, os concursos, os editais na área de enfermagem, de farmácia, de fisioterapia, eles vêm direcionando e já solicitando as especializações. Então, se você vai fazer um concurso para o SAMU, você precisa ter uma especialização de urgência e emergência. Se você vai fazer um concurso da EBC, na área de obstetrícia, você precisa ter uma especialização em obstetrícia. Você não basta ser só o enfermeiro, você tem que ter uma pós-graduação lá do censo, que é a especialização. Hoje, a Faculdade Santa Maria, a gente funciona mensalmente. De três em três meses, estamos abrindo turmas novas. Então, se você tem interesse, inclusive, estamos com matrículas abertas nesse momento, para começar agora em março e abril, turmas novas. E aí, de três em três meses, a gente está abrindo, sempre abrindo novas turmas. Funciona uma vez por mês. Então, no sábado e no domingo, o dia inteiro, prezamos bastante pela prática, entendendo que o mercado de trabalho solicita que a graduação lhe dá esse suporte na prática, que todo curso tem sua prática, mas, entretanto, ainda é pouco para o que o mercado quer. Ele quer que você chegue já pronto. Ele já quer que você chegue pronto. E a especialização lhe dá esse suporte. Então, a gente preza muito pela prática. Tem teoria? Tem. Mas o primordial, o diferencial, das pós-graduações da Faculdade Santa Maria, porque prezamos por professores que têm vivência na prática, são professores externos, são vários professores de todos os locais possíveis, mas professores que tenham vivência naquela área que ele vai dar aula. E aí, inclusive, a gente sempre está recebendo currículo, e aí está a dica. Damos prioridade também nesses egressos de sucesso. Tem tido uma porta muito aberta na Faculdade Santa Maria, tanto na graduação como na pós-graduação. Funcionamos uma vez por mês. E aí, no sábado e no domingo, que é para exatamente contemplar isso que a Andrea falou. Você está no mercado de trabalho, já está trabalhando, não tem como fazer uma pós durante a semana. Então, você vai se qualificar no final de semana. E aí a gente entende sábados e domingos, uma vez por mês. As pós vão estar em torno, já também, para ser mais rápido, para que esse conhecimento venha mais rápido. A pós que tem de maior tempo, nós temos 18 meses. Então, em um ano e meio, você já está se qualificando. Você já está recebendo esse título a mais no seu currículo, para que você possa concorrer com esse mercado que está a cada dia mais difícil. Quero registrar aqui algumas mensagens, pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. O Ronildo Souza está acompanhando. O meu amigo José Neto, ele que é corretor de imóveis aqui em Cajazeiras, está nos acompanhando. Também a Leide Gomes, que é professora do município. A professora Leide está ligada no programa. Sua amiga, não é? Nossa amiga. Meu amigo Jansi Hermerson também está acompanhando o programa. Gilmara, o Jossi Vanguita, e Aldeide Araújo. E eu estou recebendo uma mensagem aqui da Luciana Santos, e ela está dizendo o seguinte. Eu sou formada em administração, porém terminei o curso há um ano e meio e até agora não consegui emprego. Como as professoras podem justificar que uma pessoa formada ainda não conseguiu trabalhar aqui em Cajazeiras? É possível responder essa pergunta, professora? É possível, com certeza. Bom, o primeiro passo é qualificar-se. É o que nós estamos dizendo até agora. Eu não sei da nossa amiga se ela já tem algum curso de especialização, como é que está a montagem de currículo dela. Nós não podemos ter nunca uma visão pessimista de mercado. Até porque, se nós formos para as análises, costuma-se dizer que o que falta é um trabalhador qualificado. Nós não temos desemprego. Esses indicadores que nós temos, 13 milhões e meio de desempregados no Brasil. Óbvio que tem. Mas por quê? Porque, muitas vezes, nós não temos profissionais para determinadas áreas. Sobretudo na área de tecnologia hoje. A área da tecnologia, os tecnólogos hoje têm um espaço garantido de mercado. Então, uma pessoa com formação em administração de empresas é uma pessoa que está pronta para ir para esse mercado. Por quê? Porque, por exemplo, na área da saúde, enfermagem, quem tiver uma especialização em gestão, em gestão hospitalar, tem um espaço. As clínicas hoje precisam de gestão. Então, tudo precisa de gestão. Todas as áreas precisam de gestão. Então, é preciso que essa pessoa e todas as outras, nós dissemos desde o início, entrou na faculdade e comece a se qualificar, comece a criar uma rede de relacionamento, comece a fazer pesquisas na internet, o mundo hoje é muito interligado. Isso facilita muita coisa. Você precisa ter também o quê? Criatividade. Assistir a muitas palestras, ouvir o que os especialistas estão dizendo, os grandes pensadores, os grandes educadores, fazer muita leitura. Você não sai da faculdade e está com o pé no emprego se você não for qualificado. Não é possível. Por quê? Porque já passa por esse funil. Está certo? Então, é preciso a qualificação. É preciso muita leitura, é preciso participar de muitos projetos, é preciso investir. Porque também as pessoas têm uma ideia, ah, eu não tenho como gastar dinheiro numa especialização, pagando uma especialização. Ah, eu não tenho como gastar dinheiro indo para um congresso. Ah, eu não tenho como gastar dinheiro com aquilo. Então, quando você começa a olhar pela perspectiva do gasto e não do investimento, você troca o ônus pelo bônus. E isso não é uma boa troca, não é uma troca salutar. É preciso que você pense que você está investindo. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos alunos de rede pública que entram em faculdades, em cursos de medicina, por exemplo. É porque esses alunos, eles são diferenciados? Claro que são. É porque eles aproveitam cada minuto daquele tempo em que eles estão numa sala de aula. O processo de aprendizado é um processo constante. O processo de leitura tem que ser um processo constante, porque você fica motivado. Então, a criatividade também é um grande diferencial para todas as pessoas que querem um bom emprego, um bom salário. Outra mensagem aqui. A Nalvinha Carmo está dizendo que está nos acompanhando pelo aplicativo na Smart TV. Muito obrigado, Nalvinha, acompanhando o nosso programa. A Mayerli Duarte também está acompanhando. E o meu amigo Janduí, Acendino de Assis, está acompanhando o programa. Através do WhatsApp, eu estou recebendo aqui uma mensagem da Francisca Rocha. Ela está dizendo o seguinte. A minha neta concluiu o curso de fisioterapia, mas tem tido dificuldade também em conseguir um emprego. O que fazer? E, aproveitando aqui essa pergunta da telespectadora, eu aproveito para saber sobre o núcleo de empregabilidade, que também é um serviço importante da faculdade. As pessoas que estiverem também na pós-graduação podem se engajar no núcleo, pode fazer parte. Por exemplo, uma pessoa que é graduada em algum curso, por exemplo, fisioterapia ou enfermagem, pode se engajar no núcleo de empregabilidade, até mesmo para conseguir empreender, ter uma ideia, algum insight, para que ela possa ter uma oportunidade no mercado também. Não ficar somente na teoria e ir para a prática. E para a prática, com certeza, claro. Veja bem, o núcleo de empregabilidade, inclusive, você acessa o site da Faculdade de Santa Maria, fsm.edu.br. Lá tem os links. Então, tem o da pós-graduação. Todo mundo deve acessar e conhecer. E tem o telefone de contato. Segui nas nossas redes sociais. Jéssica, pós-fsm. Depois, a professora Thalina passa o telefone também. O horário de atendimento está após das sete da manhã às onze. De sete a dezessete horas. Porque, na realidade, nunca está fechado. Tem Camila, tem Kézia. Um abraço para as meninas. Certamente estão também nos assistindo. O núcleo de empregabilidade, você entra no site da faculdade, num desses links, tem lá NE. Você clica lá, você vai ter três espaços de cadastro. O cadastro da empresa. Então, por exemplo, nós já tivemos uma empresa do Ceará que trabalhava com a internet, que entrou em contato conosco, porque viu no site da faculdade, querendo selecionar três pessoas para a área de vendas. Então, a gente faz uma pré-seleção. Dessa pré-seleção, a gente encaminha para a empresa e a empresa faz o processo de seleção final. Então, tem o cadastro da empresa. Tem o cadastro do aluno, é aquele que está na faculdade ainda. Ele se cadastra, diz a área de interesse dele, deixa telefone de contato, e-mail, enfim. Ele pode até também postar já um currículo. E tem o espaço do cadastro do egresso. A mesma coisa, ele deixa e-mail, anexa o currículo, telefone de contato. E, quando a gente promove cursos, quando as pessoas entram em contato conosco, as diversas empresas, várias empresas de Cajazeiras já entraram em contato conosco, através do núcleo de empregabilidade, para que a gente fizesse seleção de profissionais ou de acadêmicos que já estivessem nos últimos períodos dos cursos. Isso é muito comum acontecer. Então, o ideal é que faça esse cadastro, porque aí nós vamos estar fazendo com uma mala direta, permanentemente. abriu, por exemplo, uma farmácia de Marisópolis e entrou em contato conosco. A gente estava precisando de dois farmacêuticos. Então, aquelas pessoas que tinham cadastro, a gente vai lá, olha, encaminha, diz o horário da pré-seleção, as pessoas vão até a faculdade e a gente faz esse processo todo. O que é extremamente importante. Qual é a função do núcleo? A função do núcleo é manter esse diálogo. É o diálogo entre a faculdade e o mundo empresarial. E, quando a gente pensa em empresa, não é empresa privada, não. Toda empresa, a palavra empresa, vem de empreender, de empreendimento. Isso aqui é um empreendimento. Então, por exemplo, se o Peterson precisa de alguém para a área da tecnologia, ele pode entrar em contato com o núcleo de empregabilidade e pedir que a gente faça uma seleção. Todos aqueles cadastros que nós temos lá, a partir do perfil que a empresa deixou para a gente, a gente já sabe se tem um perfil ou não. Então, já houve momentos em que nós não conseguimos. Outras duas empresas de Cajazeiras nos pediram profissionais para determinada área e não houve nenhuma seleção. Então, às vezes, não falta espaço. O que falta é o especialista. É o que a professora Talina disse. Você hoje, quando pega os editais de concurso público, lá já está dizendo. Especialista nisso, especialista naquilo. Já existe. Existe. Já exige. Exige, claro que exige. Então, é isso que é importante. É o processo de qualificação permanente. E hoje ninguém pode nem dizer assim. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Livro é coisa cara. Nós temos os e-books. Vai na internet, baixa gratuitamente o PDF dos livros. Eu mesmo estou com um acervo fantástico. Eu recebi três através do WhatsApp. Exatamente. Então, não pode mais nem dizer isso. Está lá, gratuito. Você vai, baixa e lê. Eu, porque gosto de livro físico. Eu gosto de cheiro de livro, de passar a página, de escrever, de anotar, de marcar, de rabiscar. Mas isso é uma característica minha. Eu não gosto de fazer leitura no computador. Eu gosto de pegar em livro. Mas ninguém hoje pode ter uma visão pessimista de vida. São as escolhas que nós fazemos. Por quê? Porque quando você vai dizendo assim, eu não posso isso, não, está lá a oportunidade. Então, a gente precisa parar de dizer, eu não posso, para dizer assim, eu não quero. Aí é diferente. Eu não quero crescer. Eu não quero me qualificar. Agora, dizer que não pode, isso não é verdade, porque o mundo tecnológico, esse mundo virtual, ele oferece milhões de oportunidades para que você possa sim se qualificar e muitas vezes a baixo custo. Agora, é também necessário que você faça uma filtragem. Não é qualquer curso, não é qualquer site, não é qualquer especialização. Você precisa conhecer aquele serviço que está sendo ofertado. Então, por que é que a Faculdade Santa Maria é diferente? Por que é que a Faculdade Santa Maria tem hoje mais de 20? Talina fala em 20, 20 que estão, nesse momento, ativos. Mas a Faculdade tem mais de 20 cursos de pós-graduação, porque a Faculdade tem uma estrutura que permite também muito a prática. Se as nossas especializações, em sua maioria, são aquelas voltadas para a área da saúde, você precisa de uma prática. E o que é que nós temos lá na prática? Nós temos os laboratórios, nós temos a clínica escola, a clínica integrada, os serviços todos, desde a psicologia até as especialidades médicas. A Faculdade Santa Maria adquiriu agora um equipamento de raio-x, nós vamos começar a fazer raio-x. A Faculdade Santa Maria atende, em média, por ano na clínica escola, cerca de 14, 16 mil atendimentos. Tem noção do que é isso? É muita coisa, de maneira absolutamente gratuita. Então, o próprio espaço da Faculdade Santa Maria, ele é, por si só, um espaço de qualificação e de networking. Professora Talina, quem está nos acompanhando e quiser saber mais informações? Claro que tem um site, mas pode ser presencialmente na faculdade. Qual o telefone que pode ligar? Então, pode sim. Como a Andrea falou, a pós-graduação, ela funciona de 7 às 11 horas, das 13 às 17 horas. E aí nós temos o telefone o 3531 1110, que é o telefone da pós-graduação. Seguem-se nossas redes sociais, que estão sempre tendo agora promoção, estamos fazendo eventos lá na rede social, no Instagram da pós-graduação, arroba pós-graduação, que é muito importante estar seguindo o Instagram para conhecer os nossos professores, a grade curricular, assim como o site da própria Faculdade Santa Maria, que tem um link com a pós-graduação. E aí vai no site da Faculdade Santa Maria, vê lá, e vai estar lá todas as grades, todos os cursos de pós-graduação que existem. E estamos disponíveis no WhatsApp também. Quando ligar, a gente já passa o WhatsApp, deixa o contato. A gente está sempre tentando estar próximo a esse aluno, muito próximo. E aí eu falo até para a amiga que perguntou sobre a questão do emprego. É importante que no momento em que você sai da graduação e você ainda não tem certeza sobre aquilo que você quer atuar, a fisioterapia em si é um mundo, ela tem muita opção. Então, você primeiro precisa decidir aquilo que realmente eu gosto dentro da fisioterapia e fazer uma pós-graduação. E não é só por fazer uma pós-graduação. É entrar em uma pós-graduação porque é como o André falou, você vai fazer links com outras pessoas que estão na mesma situação ou já estão trabalhando e podem lhe mostrar outros caminhos. Então, ficar em casa é a péssima ideia. Digo bem, terminou a graduação, escolhe aquela área que você gosta. Nós temos muitas áreas, muitas opções dentro da fisioterapia, desde a estética até a fisioterapia respiratória. Inclusive, estamos abrindo agora uma pós-graduação, uma turma nova em fisioterapia respiratória. Então, se você gosta de uma área, procura uma pós, mesmo antes do emprego, porque o emprego vai vir. Isso aí vai acontecer. O mercado está e tem espaço. O mercado tem espaço. Na área de saúde, então, sempre vai ter espaço. Sempre vai ser necessário um profissional. Aliás, em todas as áreas. Então, gente, liguem para a gente para se informar. Sigam o nosso Instagram, arroba pós-graduação, o 3531110, que sempre Camila e Kers estão lá. Um abraço para as meninas. Sempre estão lá, atentas a todas as informações e abertas a qualquer dúvida que tiverem. Eu quero agradecer também aqui nos bastidores a Jéssica, que é coordenadora de marketing da pós-graduação da faculdade, que, se o pessoal entrar em contato, talvez ela vá também... Ah, sim, ela também sempre responde, Está lá também. Responder e direcionar o lugar certo. Professoras, muito obrigado por terem vindo aqui e dizer que esse espaço vai estar sempre liberado. E parabéns pelo trabalho que vocês realizam à Faculdade Santa Maria e dizer que esse espaço vai estar sempre liberado. Muito bom dia. Bom dia a todos. Um abraço. Zé, a gente agradece demais por vocês, um carinho muito especial que eu tenho, você sabe, uma história longa e velha e boa história de tantas entrevistas, de tantos diálogos. Um abraço para as pessoas que interagiram conosco em nome da professora Leide Gomes, professora da rede municipal, da rede estadual de ensino. O bom de professor é que a gente nunca se perde e conhece todo mundo. Eu só disse Leide, ela já sabia, já sabia o currículo de Leide. É, muito bom. Você professora é a melhor coisa do mundo, viu? Não tem nada melhor do que isso. Agradecer a Peterson, a toda a sua equipe, aos nossos telespectadores, às diretoras da faculdade. Levam também aos telespectadores o seu abraço, a professora Sheila, a professora Ana. Enfim, a Faculdade Santa Maria é uma faculdade por excelência de conceito máximo. nós temos esse conceito. Então, a Faculdade Santa Maria hoje é uma das maiores instituições de rede privada do Nordeste. Quando se entra ali, quando a gente traz os palestrantes, por exemplo, o nosso encontro acadêmico, e eles chegam lá, eles ficam impressionados com aquela estrutura. Acha que aquilo ali só existe no Rio, São Paulo, Recife, nos grandes centros. E Cajazeiras é diferente. Até nisso, ela é diferente. Então, ela tem uma faculdade hoje polarizada por quatro estados e nós temos alunos de tantos outros estados que ninguém tem nem noção. É uma comunidade de quase 4 mil alunos que passam por ali. Então, é muito importante que a Faculdade Santa Maria seja aproveitada por esse aluno. Nenhum minutinho dele ele desperdice descansando. Porque descansar é bom, mas é bom descansar quando a gente também está lendo um bom livro. A gente pode descansar ouvindo um livro. Bota um fone e hoje tem livros também que são gravados. Nós temos várias, várias matizes de poder ter conhecimento. Então, conhecimento sempre. O que o filósofo Platão dizia, é o que nos torna humanos. O conhecimento é o que nos torna humanos. Sobretudo, liberta. tira o homem do mundo das trevas e leva para o mundo da luz. Era assim que ele dizia. E Dom Helder Câmara dizia que a educação é a grande mobilização social que o mundo pode promover. Então, é valendo-se disso que a Faculdade Santa Maria é o lugar. Não procura outra, vai procurar lá, vai procurar a professora Talina, Camila, Kézia, Jéssica, aquela equipe toda bacana, todos aqueles professores qualificadíssimos. então, a Faculdade Santa Maria é o lugar. Quando a gente coloca a hashtag aqui é o meu lugar, é porque é o lugar, de fato, para você ser o melhor para chegar no mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.